Hoje eu vou estar dando algumas dicas de como guardar o seu instrumento de forma correta. Uma das maiores dúvidas é se a guitarra deve ficar nessa posição ou nessa posição quando ela está em uma superfície reta. E a resposta é depende. Se a sua guitarra tiver a mão como essa guitarra, quando você colocar ela nessa posição, ela não vai chegar a encostar aqui. Então, essa forma aqui seria a mais correta para guitarras que não encostam a mão na superfície. Caso a mão da sua guitarra chegue a encostar na superfície, você terá duas opções. Ou você vai guardar ela nessa posição, ou então você pode também estar guardando ela nessa posição, desde que a mão fique para fora da mesa, como está passando aqui. Você pode também utilizar uma almofada nesses casos. Caso a sua guitarra tenha uma ponte Floyd Rose como essa e a mão ainda encosta na superfície, a única forma que tem realmente é utilizar a almofada. Colocar o seu equipamento em um suporte de parede também é altamente recomendado, porque não vai forçar o braço do seu equipamento nem para frente nem para trás e vai preservar a regulagem do seu equipamento por muito tempo. Encostar o seu instrumento na parede tanto dessa forma, como também dessa forma, nunca faça isso. Você está forçando o braço do seu equipamento. Caso você queira guardar o seu instrumento em pé, o ideal é utilizar um suporte como esse. Acho que você também deve conhecer esse outro tipo de suporte que tem um apoio aqui para o braço do instrumento. Esse tipo de suporte não é recomendado para você guardar o seu instrumento. A ideia desse equipamento é utilizá-lo onde há movimentação de pessoas e não guardar o seu instrumento, porque vai evitar que alguém bata no seu equipamento, derrube e acabe danificando mesmo. O que já com esse suporte aqui não acontece. Se alguém bater no seu equipamento e ele estiver em cima desse suporte, vai derrubar com certeza. Se você gostou das dicas de hoje, não esquece de deixar aquele like bacana que ajuda demais o canal. Se inscreve aqui no Black Studio que nós temos vídeo novo para você toda quarta e todo domingo a partir das 6h30 da manhã. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, hein? Tchau!